E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo pack de áudio que foi montado pelo Miyata Yutsuki. Eu acho que é assim a pronúncia, onde eu vou estar demonstrando para vocês, este pack aqui faz mudanças no áudio para estilo de GTA V, a maioria dos veículos, por exemplo, vai ter áudio do GTA V e áudios também do Warface, do Carf Duty, que seria mais para as armas, as mudanças. Então eu vou estar demonstrando aqui para vocês, como você pode estar adicionando aí e fazendo a mudança aqui. Eu vou demonstrar aqui o áudio como é que está. Então eu adicionei a pasta áudio que vem, quando você faz o download direto na pasta do mod load, está aqui ó, áudio, que vai funcionar de boa 100%. Faz o download aí, tamanho de mais ou menos 300 MB, é isso mesmo. E adiciona no mod loader. Então eu vou demonstrando aqui o áudio de algumas armas e de alguns veículos para vocês verem, como o da motosserra que é nova, o áudio. Olha como vocês já viram aí, ó, no motosserra temos um áudio novo, tá? Na seleção de menu, estilo de GTA V, né? Olha, esse barulhinho de seleção. Quando você seleciona as coisas também. Quando você passa para pegar objetos. Outra arma aqui, ó. Deixou desativar a polícia, né? Para ela não vir encher o saco. 9mm. O áudio tem um som bem dispersante, né? Parece ser até surralde. O rifle. Tec-9. AK-47. A cut gun. A cut gun. Minigun também. Minigun também. E eu também aqui as novas explosões aqui, ó. Uma granada. Para a gente ver como é que está as explosões também. Top. Ó. 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 Tem um áudio novo aqui dos objetos, por exemplo. Ó. Deixa eu dar um soco aqui. Na grade, ó. Na grade balançando, né? Tem da madeira. Cadê a madeira? Aqui, ó. A madeira chega balança, ó. Bacana, né? Outra coisa bacana que eu reparei aqui. É o áudio aqui dos tiros, ó. Essa daqui é a silenciador, né? É o áudio dos recochetes das balas, ó. A madeira caindo, ó. Um áudio bacana da madeira caindo, ó. E quando você atira no chão, ó. Quando você atira nas pessoas também, ó. Quando acerta nelas, ó. Tem um áudio também bacana. Ó. Ficou bem legal também, né? E vamos demonstrar aqui rapidamente alguns veículos. Vamos lá. Então. Vamos ver aqui, ó. A bike aqui. Vamos ver como é que tá. Vai tá bem no estilo de GTA V mesmo. Não é tão barulhento, né? Os motores do GTA V. Reduzido aí. A fagio também. Aqui, ó. A mobilete. Freeway também. É o áudio da Freeway, né? Essas reduzidas tá muito louco. Aqui, ó. O Airfare aqui também é diferente. Aqui. 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 Vamos ver o de pizza. E o quadriciclo. Eu acho que... Vamos ver se tá modificado. Tá modificado também. Bem legal aí o do quad. Vamos ver aqui o... O EURUS. O EURUS. A pedra. O som do derrape dos pneus também está bem legal. As batidas também. Vamos ver aqui o búfalo. A barretosita é bacana. O cânio acho que também está diferente. É todos os veículos. Vamos ver aqui o de corrida. O barulho de ferro quebrando também. Ah, os arranhados dos veículos. Batida, né? Tem que ver tudo. Alguns portes aqui também. Inferno. Vamos ver aqui o BF Inject. Vamos ver o Reinforcer. Vamos ver o Reinforcer. Tem um áudio bacana também novo. Dos caminhões de bombeiro também. E o áudio novo. Ó. Bacana. Vamos ver aqui o... Vamos ver o que eu... Premie mesmo. Olha. No grau. O Alton. O clube. Vamos ver o clube aqui. Tem vários veículos, né? Bem legal. Eu vou deixar para vocês verem aí. Porque tem muito veículo aqui que pode estar alterado o áudio, né? Alguns aviões ou helicópteros também. Outras armas. Outros veículos. Tem muitos aqui. Mas já dá para vocês terem uma noção aqui de como vai estar aqui o... O pacote aí. Vocês façam download aí no meu blog. E o link de download vai ser o mesmo lá do... Do Mayata lá. Vou deixar o link tudo na descrição. O caminhão. Para vocês fazerem o download aí. Beleza, galera? Tá tudo na descrição aí. Então... Fui! Tchau, tchau.